E na Dança dos Famosos, eu fiquei com a tal da paniculite mesentéria na cabeça. Olha que louco esse nome. O que é esse negócio? É uma inflamação. Inflamação. É uma inflamação na membrana do intestino. Nunca tinha ouvido falar. Quando me falaram que eu estava com paniculite, eu jurava que tinha a ver com emocional. Cris de pânico. É uma crise de pânico um pouco mais leve. É uma paniculite. Já passa. É uma frescurite. É uma frescurite. Mas não, é uma inflamação. Mas tem a ver com o intestino irritado? Não se sabe a causa. É uma doença considerada rara. Enfim, não se sabe. E o que você sentia? Uma dor no intestino? Uma dor absurda não. Nessa área toda aqui. Na área digestiva toda. Quanto tempo você ficou sentindo? Uma semana. Você falou, estou nervosa, estou com medo. Achei que eu tinha comido alguma coisa que tivesse me feito mal. Mas eu já tive gastroenterite, por exemplo, e estava achando que era diferente. Estava ali tentando entender, assim. Mas, assim, eu sentia fome e doía. A fome doía. Mas qualquer coisa que eu ingerisse doía. Enfim, era uma dor que não... Se eu ficava reta, doía. Se eu ficava curvada, doía. Ela doía. Ela doía. Minha barriga doía e estava muito inchada, assim. A barriga inteira. Ninguém pode falar de uma doença que eu já começo a sentir tudo. Eu já não estou legal aqui. Pouco em pouco, Andrica. Foi só o glúten. Relaxa. É, porque a gente estava ali, eu comi, sem querer. Veio o meu lanchinho e o lanchinho dela. E eu comi o dela. E aí tinha glúten. E na hora, eu já fiquei com um bebê de seis meses. Mas aí você foi o quê? Num gastro? Eu fui no pronto-socorro. Porque eu não aguentava mais. Eu precisava ensaiar. Aliás, eu já estava ensaiando. A gente foi para o Rio na quarta. O Bruno foi junto comigo. Na quinta, teve a apresentação de elenco. Aí eu comecei a ensaiar sábado. Ele foi embora no domingo. Porque aí o meu tinha que ir para a escola a partir de segunda. E aí ele foi embora. Eu falei, eu tenho a semana inteira de ensaio. Eu preciso só ver o que é isso. Porque não é possível. Está muito estranho. Se eu souber o que é, eu vou tomar um medicamento mais adequado. Alguém vai me falar, toma isso. Porque não está adiantando nada que eu conheço. E não é uma coisa que dispara pelo psicológico, sei lá. O estresse faz disparar. Até achei que fosse pertinente, mas não. Fui no pronto-socorro. Tomei coisa na veia e tal. E aí fiz uma ultra, uma ressonância. Não me lembro mais. E a médica veio e falou, você está com paniculite mesotérico. Falei, o que é? Como é que cura? Pelo amor de Deus. Como é que para de sentir dor? Ela falou, não, você vai esperar mais um pouquinho. Vai tomar um anti-inflamatório que vai começar a passar. E foi isso. E passou. Ah, não é uma coisa crônica. Você teve e sarou. E sarou. Acabou. Mas aí você ficou durante um tempo dos ensaios com dor? Fiquei. Você tinha que dançar? Fiquei na primeira apresentação de dança, eu estava com dor. Ai, que coisa. É. Foi triste. Porque eu queria estar feliz ali, sabe? É, porque era muito legal. Estava limitada. E você pensou em desistir por causa desse negócio? Não. Agora eu vou, já estou aqui. Não, vou com dor mesmo. Não vai ser tão legal. Talvez meu desempenho não seja como eu acho que eu poderia fazer, mas vou com dor. Sim. Uau. Uau.